E um projeto filantrópico busca imortalizar as lendas e histórias do Piauí. A Lenda de Sete Cidades vai virar um livro infanto-juvenil que será distribuído em escolas. Os escritores estão trabalhando para expandir o projeto e transformar em uma coletânea de contos que resgata diversas lendas muito representativas do nosso estado. Vamos conferir na reportagem de Júnior Medeiros. Com mais de 6 mil hectares e um perímetro de 36 quilômetros, o Parque Nacional de Sete Cidades abriga diversas belezas esculpidas pela natureza. Localizado nos municípios de Brasileira e Piracuruca, no norte do Piauí, o local é um dos atrativos turísticos piauienses mais espetaculares, possuindo formações rochosas, únicas e repletas de simbolismo e história. Além de pinturas rupestres, trilhas, piscinas naturais e cachoeiras. E todas essas belezas naturais, além das lendas do Parque Nacional de Sete Cidades, estão sendo retratadas em um livro infanto-juvenil, que vem sendo idealizado por uma escritora piauiense. Um trabalho realizado em parceria com uma historiadora e um colega escritor que também é advogado. Para a nova história cultural, essas lendas valorizam a história de cada comunidade, porque elas demarcam a tradição de cada comunidade. Então, o nosso projeto tem essa importância, continuar perpetuando a vida da comunidade piauiense, continuar demarcando e produzindo uma história que pode ser visualizada, e pode ser lida e entendida por todos, por idosos, por jovens, por crianças, e ser compreendido, para que não se perca a identidade do Piauí. Recebi o convite da Estefan, foi muito gratificante e um susto. Um susto porque ela me trouxe esse convite num momento bem agitado da minha vida, ali no final da faculdade, onde tinha o PCC e a prova da UAB. Então, foi um baque no primeiro momento, mas logo após foi gratificante, quando ela apresentou o objetivo, a finalidade do projeto, que era resgatar a nossa cultura, da nossa cidade. Então, não tive como negar. Participei do projeto, assessorando ela na escrita, corrigindo alguns trechos, confirmando, porque todo escritor tem algum amigo, algum confidente, que pede a confirmação das suas escritas. Livros que serão distribuídos nas escolas estaduais em setembro. O nosso Piauí é repleto de lendas, é repleto de cidades com histórias magníficas. Quando eu comecei a escrever lá no tempo da pandemia, eu comecei uma história, que é daqui da minha cidade, Piracuruca, que é dos Irmãos Dantas. É uma história lindíssima, mas que não tem nada registrado. Tem poucas coisas históricas que a gente pode buscar. Não tem livros, não tem nada escrito assim. Então, é um patrimônio imaterial que vai estar se perdendo e que daqui a um tempo, se não for colocado em prática, realmente vai se perder. Porque as crianças, elas crescem sem saber, sem conhecer. E aí não dão tanto valor porque elas não conhecem a própria história delas. É uma contribuição realmente cultural, histórica, educacional. e a gente espera que a gente consiga colocar esse projeto em prática, que outras pessoas possam conhecer ele e que abracem essa iniciativa, porque é algo importantíssimo para o nosso estado. E a gente fica muito feliz por dar esse espaço a uma jovem estudante que sonha em ser escritora, que vai publicar esse conto para fomentar a cultura piauíense, né, Nampaola? Beleza, né?